A TO, ela, na verdade, tem atuação em várias áreas. A gente tem na parte motora, social, cognitiva, sensorial, emocional. Então, tem várias áreas que a TO atua. As questões sensoriais, o que acontece? Todos nós temos as nossas sensações. Então, a gente percebe os cinco sentidos que a gente aprendeu na escola. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Só que a gente tem mais três sentidos que pouco se falam nesses três sentidos. Que é o sistema vestibular, nosso sentido vestibular, que é a percepção do movimento. Então, quando eu movo a minha cabeça lá dentro do meu ouvido interno, move o liquidozinho e ele me dá essa percepção do movimento. E aí, ele ajuda na questão do nosso equilíbrio. Então, vestibular. O outro sistema é o sistema proprioceptivo, que é a nossa percepção do corpo no espaço. Quanta força eu tenho que empregar para pegar essa garrafa? Quanta força eu tenho que pegar, fazer para comer uma rapadura ou para comer um pudim? Ou quanto que eu tenho que levantar o meu pé para subir e descer um degrau? Quem vai me dizer isso é o meu sistema proprioceptivo. Como que eu vou usar o meu corpo no espaço? E o último é o sistema interoceptivo. E o interoceptivo é a percepção do corpo por dentro. Vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, sensação de fome, dor, sensação de prazer. Todas essas sensações estão relacionadas ao sistema interoceptivo. E aí, tem algumas patologias ou essa disfunção pode aparecer de maneira isolada. Que é uma disfunção de processamento sensorial. Ou disfunção de integração sensorial. Ou transtorno de processamento sensorial. Sim, o TPS que o pessoal fala. Agora estão mudando a nomenclatura para DIS, que é disfunção de integração sensorial. Mas é a mesma coisa do TPS. É a mesma coisa. Então, essas disfunções sensoriais, elas podem aparecer em crianças com autismo, por exemplo. Essas disfunções aparecem em mais de 95% das crianças com autismo. Em pessoas com TDAH, nossa. Bastante. Bastante. Essas disfunções aparecem em mais de 70%. Crianças prematuras têm uma probabilidade maior também de ter disfunções sensoriais. Então, elas aparecem. E o que são essas disfunções sensoriais? É como se fosse um engarrafamento dessas informações que estão chegando, que a gente está recebendo constantemente. Estímulos, né? É, assim, aqui hoje a gente está recebendo várias informações. Visual da luz, a sensação do nosso corpo na cadeira, a temperatura, o visual que eu estou vendo você, o cheiro do ambiente. Isso tudo está acontecendo. Meu cérebro está recebendo essas informações. Ao mesmo tempo. É, está interpretando, filtrando aquelas informações e falando. Não, Camila, está tudo bem. Segue. Está tranquilo. E eu estou seguindo. Quando a gente tem uma disfunção de integração sensorial, quando a gente tem uma disfunção sensorial, o cérebro recebe tudo isso e fala, cara, o que eu faço com essas informações? E aí fica tudo muito bagunçado, até que dá uma pane no sistema. E é literalmente uma pane. Porque o cérebro não sabe o que fazer. E aí a gente gera respostas que não são adequadas para o contexto que a gente está vivendo. E eu gosto muito de dar esse exemplo. As nossas respostas sensoriais dependem muito do contexto. Então, se você está num dia que você não dormiu bem, você está com fome, você está estressado, você está cansado, você está muito bravo e você bate o carro. Você vai ficar muito puto. Você vai dar... Intensifica tudo. Tudo vai ficar mais... A probabilidade de você ter um... Explodir é muito maior. Se você está num dia zen, você acabou de sair de uma massagem, você está tranquilão, contas em dias, nenhum boleto atrasado, tudo certo. Você vai bater o carro? Você vai ficar... Poxa, tá bom, vamos conversar, vamos acionar o seguro. Então, o contexto influencia muito. Se é uma criança que não está conseguindo dizer para a gente, se é uma pessoa, na verdade, não vou usar só criança, se é uma pessoa que não está conseguindo entender as sensações do corpo dela, está tudo bagunçado e você chega com mais informação, a probabilidade dela explodir vai ser muito maior, porque ela não está organizada. Isso. O que eu queria falar era justamente isso, porque você usou o exemplo do carro, eu imaginei, fechei os olhos aqui e eu lembro muito bem de uma época... Eu já cheguei a bater o carro, acho que umas duas vezes na vida, foi suave, coisa 40 por hora, no semáforo, parou, não deu tempo de frear, deu aquele totózinho lá, deu um prejuízozinho, mas não foi nada demais. Eu lembro que uma dessas vezes eu tinha dormido muito pouco, eu estava virado 24 horas e eu lembro que eu dei uma cochilada de 10 minutos e falei assim, não, eu tenho que levar minha mãe no salão. Poxa, eu tinha 20 anos. E aí, não mãe, tá, vamos lá, eu cochilei, levantei, levei minha mãe no salão, levei. Quando eu saí, fui saindo de boa, de repente eu não vejo que o carro da minha frente está parado. Eu estava a 40, aí eu, pum, deu aquele totó assim, cara, mas eu não percebi batendo, porque provavelmente por uma série de fatores, eu fui devagar, graças a Deus, mas eu estava virado. Então, minha sensação de percepção, eu estava olhando para frente e eu não vi o carro parado. Cara, aí bateu lá, tudo bem, não sei o que, não sei o que, resolveu, pagou, não foi muito alto, mas, então, ou seja, eu estava enxergando, mas não estava vendo. E também tem o fator do TDAH, né, Yuri? Do TDAH também, não vamos fingir que isso não está na conversa. Não vamos tirar o TDAH ali do campo, não. Vamos colocar o TDAH da história também. Vamos lá. Pode ser também, pode ter influenciado, não sei, né, não estava lá no contexto, mas, pelo que você está me contando... Tem chance. Tem chance. Você estava enxergando, você estava processando, só que o seu cérebro estava mais lento com aquela informação e ele falou... Opa, bateu. Avisa quando bater. Ah, duas e cinquenta, tá ligado? Bateu.